Música Começando mais um Rang Preparados Full Power direto da Hard Garage Eu estava ausente, estava morrendo de saudade de apresentar esse quadro Agradecer ao Pedro Lessa, arroba Pedrones Segue o cara no Instagram, me substituiu aqui muito bem, valeuzaço Estou com o Giovanni agora, beleza mestre, tudo joelho? Conta para a galera o que você trouxe para os caras assistirem aí Vamos lá, eu trouxe um i30, 2.0, turbão Manual, 2010 E vou falar um pouquinho aqui que ele é forjado, pistão em biela Pistão da HXP, biela da SF, o pessoal lá do Sul, manda muito Turbina, é uma 5063 que a gente fez lá na GTA Com o Edu, com a galera Os caras são gente finíssima Fizeram tudo sob medida, o rotor que eu queria Projetinho perfeito para o carro Está rodando com uma injeção da Pandu Uma Box Inject, a sequencial E quem ajudou mais a gente a dar esse talento na finalização da Pandu Foi o próprio Rafael de lá, que deu um puta atendimento também Porque começou a gente a montar, viu que estava tendo um pouco de dificuldade no acerto Porque é uma receita que ninguém conhece Ninguém nunca fez ainda Aí ele deu um auxílio para a gente no acerto Principalmente no acerto do sensor de fase, na sequencial, para dar aquela finalização E quem o mestre realmente que pegou meu carro desde o começo, finalizou tudo Foi o Edson, lá da Dias Racing, que foi o louco que aderiu a esse projeto O único cara que abraçou de vez Difícil de ver uma 1.30 ainda Difícil, difícil para caramba Eu acho que eu só vi um, mas assim, lá em Brasília o cara anda com automático Mas assim, anda pressão baixinha Sem ser forjado, mais tranquilinho E agora a gente quis uma coisa um pouco mais, mais forte, né? Legal, há muito tempo na Full Power, na época da revista impressa A gente fez um também preparado por um amigo nosso Era, se eu não me engano, era automático também, turbinho Mas é difícil O que usa de bomba e bico aí? O que usa de bomba? A bomba usa uma interna praticamente original Tem ali 6 bar e mais uma externa de 12 E os bicos usam praticamente de 100 libras Tive que mandar fazer do meu corpo original Porque a flauta é muito baixinha E para não ter que cortar, colocar adaptador diferente A gente fez, usou o corpo do meu bico Fez inteiro ele dentro de 100 libras E dá e sobra aqui Quatro bicos ali? Quatro bicos ali, normal Anda no etanol ou na gasolina? 100% álcool de posto Álcool de posto Álcool de posto Embreagem? Embreagem é uma embreagem de cerâmica da Displatec Tem, acho que 900 libras Mas pedalzinho macio para poder andar no dia a dia Sem cansar a perninha Maravilha Como o Giovanni já falou demais Vamos para o dinamômetro acelerar Na volta a gente continua as explicações Aí você vai saber um pouquinho mais Sobre esse Hyundai i30 turbão forjadinho Vamos acelerar Antes de falar para vocês o resultado desse Hyundai i30 nos rolos da Hard Garage A medição foi feita em quarta marcha Convido você a trazer o seu carro aqui para o dinamômetro Dinamômetro de aferição Como o Pedro disse nas últimas semanas Traz teu carro para cá Pode ser original Pode ser preparado Vem ver quanto seu carro tem de potência e torque na real O Giovanni já falou bastante sobre o carro na primeira parte Vou perguntar uns outros detalhes para eles Coisa rápida Didio 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 E essas rodas Aero 18 é BBS de verdade ou é rápido? BBS original Deu um trabalhinho para trazer Tive que buscar lá no sul Quase divisa com o Paraguai lá Mas é uma coisa diferente Uma coisa é uma roda que a gente nunca vê aqui direto É uma BBS CK É aquela que veio lá Precessora da CH que virou hoje Que é um material diferente Método de forja diferente E ainda mais com esse carro Ficou uma combinação que você não vai ver muito por aí Com certeza Difícil ver um i30 preparado assim Parabéns E freio e suspensão, o que você fez? Freio Esse freio aí é um kit importado da K-Sport É um disco de 330mm Com pista de 8 pistões Então é um freio parrudo, monstro Dá para frear uma carreta com esse negócio aí E por enquanto está com uma suspensão que a gente chama de fixa Amortecedor e mola preparado Mas não está ainda do jeito que eu quero O carro é só para andar na rua para brincar Mas eu quero um dia colocar ele na pista Então o próximo passo agora para finalizar o projeto É até o Quai Over Legal Lugar de acelerar é na pista e não na rua Tem a juíza, hein? Exatamente Tem a juíza, hein rapaz? E quanto você gastou para deixar a caranga do jeito que está aí? Conta para a galera que você está curiosa Cara, desde o começo como não é um projeto muito recente Eu estou há uns dois anos, dois anos e pouco Comprando peça devagar vendo projeto Eu gastei em torno de uns 20 Uns 20 cada para você fazer Com muita calma Tudo bem que a maioria dessas peças Todas você tem que mandar fazer Não tem nada pronto Demora para caramba Você tem que ir longe buscar Quanto tempo você ficou sem carro? Sem carro? Fiquei uns três meses Mais pouco Pouquinho Porque eu já tinha comprado a maioria das peças E só faltava peça grande Pistão, biela Dá uma ajeitada no cabeçote Coisinha maior assim E o original, quanto ele tem de torque e potencial? O original acho que tem 145 de motor E 20 ou 19 de torque Uma coisa assim Pois é, depois de alguns meses sem carros Um investimento de aproximadamente 20 mil reais Vieram 357 cavalos nas rodas E 44.9 kgfm de torque Parabéns, deve ser divertido de andar isso aí Opa, dá para pegar uns desavisados na rua Legal, não acelera na rua não, viu? Pega os desavisados na pista, tá? Não acelera na rua e na estrada não, tá bom? Eu sei que agora, a partir de hoje você vai mudar Oh, com certeza A partir de hoje você vai mudar Somos diferentes Beleza, parabéns aí, Didio Muito obrigado aí Valeu pela sua audiência A gente se vê semana que vem Em mais um Rank Preparados Full Power Direto da Hard Guard Traz teu carro aqui para o dinamômetro Os contatos estão aqui abaixo, beleza? Um grande abraço e até lá Um grande abraço